Olá meninas, tudo bem? Vou compartilhar com vocês a resenha e a minha experiência usando a máscara de alinhamento capilar Magic Liss Liso pleno no chuveiro Uma das últimas novidades da Embeleze E assim que eu recebi, já tem alguns dias Eu testei e já compartilhei até com vocês Algumas impressões sobre o resultado do meu cabelo Lá no Instagram Uma máscara capilar que vem em um potinho de 450 gramas Eu gostei muito dessa proposta De um pote menor da Embeleze A maioria dos potes da Embeleze são de um quinto grandão As cores são bem bonitinhas Uma mescla de rosa com roxo Sua grande chamada é de proporcionar um cabelo liso Usando no chuveiro Isso já nos remete a praticidade A rapidez, agilidade Um creme branco, bem consistente Deixa eu virar aqui pra vocês verem Não cai com tanta facilidade E com relação a sua proposta, diz que proporciona fios alinhados Sem frizz, ação condicionante Fios disciplinados, sem frizz, super tratados Com brilhos tonteantes e super tombados A sua fórmula possui componentes hidratantes Um dos grandes responsáveis Por proporcionar esse alinhamento, alisamento dos fios É o ácido lático combinado a outros ácidos Que eu li aqui na sua composição que também contém Uma das coisas que eu tenho certeza que muitas vão perguntar É se ele é liberado pra quem faz aquele procedimento low pole, no pole Já adianto pra vocês que ele não é liberado Porque na sua composição diz que possui A forma de aplicação é super fácil Aqui diz que você pode usar no chuveiro Porém, tem um tempo de pausa de 20 minutos Só se você aplicar no chuveiro Sai pra fazer alguma coisa Depois lá e depois enxaguar Mas a primeira vez que eu utilizei Eu fiz no chuveiro mesmo Apliquei o shampoo pra poder limpar o cabelo Até abrir as cutículas Em seguida, apliquei esse creme Como se fosse um condicionador E deixei agir Não deixei de 20 minutos Porque eu achei que era muito Deixei de 10 a 15 Segui o passo a passo direitinho Eu apenas escovei Eu não senti a necessidade de pranchar Simbora, eu conferi a aplicação do Magic Lease Da Indeleze O cabelinho já estava lavado com o shampoo Eu gosto de usar um shampoo transparente Shampoo anti-resíduo Assim, penetra melhor nas cutículas E eu pego essa quantidade Pra aplicar na metade do cabelo O creme tem uma fragrância muito boa Levemente adocicada Inclusive fica no cabelo E a textura também é ótima Nem é tão pesada, nem muito leve E vou distribuir naquela quantidade Enluvando, massageando bem os fios Não aplico da raiz Depois eu vou explicar melhor pra vocês Eu pego nessa parte da orelha Até as pontas E vou enluvando Vou massageando bem Por 15 minutos Aqui eu gravei fora do chuveiro Mas geralmente no chuveiro mesmo Passado o tempo Só enxaguar e secar E passar a prancha Eu opto só por secar com o secador E fazer uma leve escova Nessa área aqui na região Próxima do meu rosto Perto da... Esqueci o nome, gente Da franja Da franja E só Mas o passo a passo Indica pra que você faça Escova e prancha Assim Sela o produto no cabelo E de certa forma Faz com que o efeito Dure por mais tempo Mas só nessa secagem Eu já sinto um resultado Muito bom O cabelo fica bem brilhoso Super soltinho E com aspecto saudável Fica muito diferente Fica muito bonito De fato Tô de volta meninas E com a cara diferente Que vocês acabaram de visualizar No resultado final Da aplicação do produto Tô finalizando esse vídeo No dia seguinte Após a aplicação É bom até que vocês veem Depois de amassar Depois de dormir Passar um dia Fervoroso aqui no Rio de Janeiro E o cabelo está assim Ainda desmaiado Brilhoso Eu já testei vários produtos Da Embeleze Que eu posso afirmar Sem sombra de dúvidas Esse foi um dos melhores Produtos da marca Que eu já usei Eu achei que de fato Alinhou o cabelo Deu mais brilho Não foge muito Da aplicação tradicional De um alinhamento capilar Tem essa chamada No chuveiro Logicamente a gente Não tem que levar O pé da letra Pra não gastar Água em vão Imagina Ficar 20 minutos No chuveiro Lá aguardando Acredito que você Possa até substituir Por um condicionador Fazer aquela aplicação Mais breve Sem demorar Porém o resultado Não vai ser tanto Quanto esperado Quanto prometido É até destacar Essa questão do tempo Eu acho que não vale Ser seguido Pra todos os tipos De cabelo Esse tempo de 20 minutos Por exemplo No meu cabelo Eu não fiquei 20 minutos Eu fiquei 10 No máximo 15 Se o seu cabelo Estiver com muito frizz Muito ressecado Totalmente quebradiço Precisando de uma vida Aí sim eu diria Pra você seguir os 20 minutos Agora se o seu cabelo Já está mais ou menos tratado Você só quer minimizar o frizz Deixar ele mais alinhado Com esse aspecto Realmente mais brilhoso Aí eu já te aconselho A diminuir um pouco Esse tempo Só teve um ponto Que eu não gostei muito Desse produto É que eu segui a risca Na primeira aplicação De aplicar desde a raiz As pontas E passado alguns dias Eu percebi Que a minha raiz Estava extremamente oleosa Lembrando que eu não tenho Cabelo oleoso Eu não tenho a raiz oleosa E eu fiquei apavorada Porque era um oleoso Assim De eu lavar com o meu longe E amanhã Observar no espelho Que o cabelo estava super grudento Estava muito oleoso Estava com aspecto de sujo De fato Então Eu não aconselho Aplicar na raiz E sim aplicar da forma Que eu mostrei No passo a passo Aqui ó Da orelha Até as pontas Tanto é que nessa segunda aplicação Eu fiz dessa forma E vocês podem ver Que a raiz está Bem saudável Assim Está soltinha Não está suja Não está tão grudenta Particularmente no meu cabelo A experiência foi maravilhosa Logicamente Que depois de lavar Ele não vai ficar 100% Como está aqui Já que eu sequei Fiz aquela breve escovação Aqui no topo Como eu mostrei para vocês Mas ainda assim Após a lavagem O espectro do cabelo É muito bom Você sente ele mais fininho Você sente ele mais leve Você sente ele mais brilhoso É diferente Produto bem prático Produto que se assemelha um pouco A produtos profissionais Tem um precinho bem em conta Dei uma pesquisada na internet E eu vi que está custando Na faixa de 30 reais É um preço super ok A marca diz que ele é compatível Com todos os tipos de cabelo Eu não tive problema nenhum No meu cabelo Ainda tem um pouquinho De tom de louro Aqui nas pontas Se você tem o cabelo tingido Usa um outro tipo de química E tem um pouquinho de receita Para você fazer o teste da mecha Antes para não ter problema Então eu conselho você Analisar o resultado do seu cabelo A partir da primeira aplicação E você ver o que é melhor Eu, pro meu caso Pro meu tipo de cabelo Eu espero de 15 a 20 dias Eu acho que antes disso Ou utilizar como condicionador Não é muito legal Porque pode trazer mais oleosidade Pode deixar o cabelo Mais recebado Até pelo fato dele Dar uma alinhada Realmente nos fios A partir da minha experiência Produtinho mais do que aprovado E o mais interessante É que muitos de vocês Sempre reparam o resultado A diferença do meu cabelo Quando eu estou usando um produto Ou estou testando Até sem comentar Então esse é o produtinho Que eu tenho testado Analisado nos últimos tempos Espero que vocês tenham gostado Da tão pedida resenha Do Magic Lease Da Embeleze Se você já testou essa máscara Compartilha aqui com a gente A sua opinião O que você achou Vai ser super interessante Eu vou amar saber Sua opinião E experiência Se você gostou desse vídeo Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou E não se esqueça De se inscrever no canal Tudo é Beleza Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos Eu quero por aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau